Fala meus amigos daquele jeitão, eu sou o Telefábio e hoje a gente vai relembrar como era tirar foto nas antigas. Afinal de contas, todo mundo que viveu as décadas passadas sabe bem que não existia essa facilidade toda de cada mergulho ser um flash e tirar foto era praticamente um evento, mesmo que muitas vezes fosse contra a nossa vontade e na base dos miliscões por parte dos nossos pais. Então, se vocês querem conhecer um pouco da história da fotografia e sobre como era tirar foto com alguns momentos constrangedores lá nas antigas, sejam bem-vindos a mais um Coleção em Ação Show. Pelos poderes de Greyskull. Bom, dizem que a história da fotografia começou bem lá na antiguidade, quando se descobriu que a gente conseguia projetar imagens através da luz. Depois disso, alquimistas do século IV a.C. conseguiram o feito para produzir uma imagem invertida através da passagem da luz por um pequeno orifício feito numa câmera escura. O tempo passou e muitos e muitos séculos depois, mais precisamente em 1725, um professor de medicina alemão chamado Johann Ernst Schultz desenvolveu um experimento conseguindo provar que dava para registrar uma imagem através do uso da luz em combinação com os sais de prata que tinham sido descobertos há alguns séculos antes. Bom, experimento aqui, experimento ali e os séculos foram passando. Até que em 1826, o inventor francês Joseph Nicephort conseguiu finalmente produzir uma imagem através do processo do professor Johann, acrescentando no processo uma chapa feita de estanho, cobre e chumbo, e depois ele colocou em cima dessa chapa uma ilustração untada com um tipo de óleo para que a luz atravessasse o papel e atingisse a placa, que já tinha outros paranauês disponíveis na época. O resultado dessa mistura maluca fixava a imagem na chapa de maneira definitiva, possibilitando inclusive que ela fosse copiada diversas vezes. Bom, daí pra frente, muita gente continuou experimentando aqui, experimentando ali, o tempo foi passando, até que a gente chegou na era da fotografia moderna. Com o britânico Richard Leach Maddox conseguindo desenvolver um processo mais simples e barato, digamos assim, da revelação das fotos, além de conseguir preservar os negativos para reproduzir novamente as fotos quando ele quisesse. Foi aí que em 1880, o americano George Eastman fundou uma companhia de chapas secas, a Eastman Kodak Company, desenvolvendo a tecnologia de filmes com 20 metros de comprimento, tornando as câmeras fotográficas bem mais baratas e iniciando o processo de popularização em massa da arte fotográfica. E já se ligaram do nome, né? A Kodak, que foi uma das queridinhas da galera dos anos 80 e dos anos 90, já existia desde o século retrasado. E foi ele, né, que conseguiu popularizar essa coisa de fotografia. Bom, de novo popularizar, entre aspas, já que a fotografia por décadas foi uma coisa muito cara e pra poucos. Mas foi evoluindo. Inclusive saindo daqueles modelos que pareciam um canhão dos Changeman, com uma cortina na parte de trás, até chegar nos modelos mais compactos e também passando a ter fotos coloridas. Aliás, eu garanto que a galera das antigas deve ter visto as chamadas fotopinturas dos nossos bisavós, dos avós e até mesmo dos pais em destaque na sala. Quase que como um evento, todos arrumados e com a pintura feita à mão pelos fotógrafos, quase sempre na parte das roupas, pra deixar a foto preta e branca com um aspecto colorido. Inclusive, se você já viu essa foto na casa de algum parente ou mesmo na sua casa, comenta aqui pra gente ficar sabendo. E agora que a gente deu uma revisitada aí na história da fotografia, claro, de uma maneira bem resumida, já que a história é muito grande, provando que o Coleção em Ação Show também é cultura, bora lá dar uma relembrada em como era tirar fotografia nos anos 80 e nos anos 90. E aí, tá gostando desse vídeo? Então faz o seguinte, deixa um like felpudo e compartilha. Então, se hoje em dia as novas gerações e até mesmo a gente tá acostumado a tirar um milhão de fotos pra aproveitar uma nas redes sociais, ou mesmo guardar centenas de fotos iguais no celular, devido à comodidade e também com muita facilidade. E olha que até mesmo os celulares mais sem vergonhas da atualidade conseguem tirar fotos digitais com uma qualidade absurda. Agora, lá nos anos 80 e nos anos 90 não era assim não. Cada foto tirada era praticamente um evento e ter uma super máquina compacta pra tirar foto com aqueles famigerados rolos de 16, 24 ou 36 poses, os mais comuns da época, era motivo de ostentação. E eu não sei se com vocês era assim, mas pra mim, tirar foto era só em datas comemorativas. Ou era aniversário da criançada, né? Festa de alguma criança, ou era aquelas festinhas americanas embaladas ao som do menudo, ao som da xuxa. Tinha que ser uma data realmente comemorativa pra juntar a família toda ou juntar a criançada pra, ó, sair no clique. E os tipos de máquina eram os mais variados, como por exemplo as máquinas de fotografar da Olympus com os modelos Trip, as cobiçadas Canon e a Sony Mavica. E quem se lembra das inovadoras máquinas descartáveis Love? Aposto que muita gente teve ou quis ter uma, né? Quis ter uma dessas. Já que ao contrário das máquinas convencionais, que davam aquele trabalhão pra colocar o rolo de filme do jeito certo, rezando pra não queimar literalmente o filme e tudo mais, a Love prometia ser uma solução simples pros amantes de fotografias de final de semana. Inclusive com o slogan A Máquina Que Não Precisa Colocar Filmes, já que vem pronta pra gravar. Claro, alguns poucos afortunados também tinham as Polaroids, que a gente tirava fotos e já revelava na hora, né? Era só esperar um pouquinho, dar uma chacoalhada e a foto tava na mão. Apesar, né, vamos dizer, eram uns trambolhões pesados, mesmo que tamanho nos anos 80 e 90 fossem motivo de ostentação pra maioria das pessoas. Agora, em especial, a gente teve duas marcas que foram assim, ó, as queridinhas pra todo mundo que viveu as décadas passadas. Uma era a japonesa Yashika, já que ela era reconhecida por dar uma garantia melhor de ter todas as fotos reveladas e era um terror, né, ficar torcendo pra que todas saíssem com uma qualidade excelente. Meu bem, vamos cair na água. Vai você que eu tenho que tomar conta da máquina. Paixão, vamos dançar. Vai você que eu tenho que tomar conta da máquina. Amor, como é o cavalo? Vai você que eu tenho que tomar conta da máquina. Na sua próxima viagem, leve uma máquina que não estrague suas fotos nem suas férias. Leve uma Yashika. Roberto, vamos nos separar. Vai você que eu tenho que tomar conta da máquina. Yashika 35. A máquina profissional do amador. E a outra, obviamente, era a lendária Kodak. E não por acaso, a empresa norte-americana que um século antes tinha iniciado o processo de popularização das fotografias, mantinha a liderança do mercado dos anos 80 e dos anos 90. Filmes Kodak. Cada momento, um grande acontecimento. Aliás, vamos dizer, né? Se a Kodak fez a alegria de muita gente no passado, o ator Jason Brenner também, né? Alegrou muitas e muitas pessoas com as novelas que ele fez lá na década de 90. Muito bom lembrar. E já que a gente tinha máquinas fotográficas que comiam pilha, assim como um buraco negro com a energia, o mercado também se aproveitou disso. Raiovaque Alcalina. A alcalina de longa vida. E claro, quem não se lembra que a gente tinha que tirar a foto, rebobinar o rolo, torcer pra que nenhuma tivesse queimado, levar pra revelar, ficar esperando pra ver se pelo menos metade ia sair, e se não ia ficar com aquela cara de aquarela derretida, né? Tudo isso fazia parte do processo de poder ver uma foto nas antigas. Também era muito legal reunir a família e os amigos pra poder colocar as fotos em álbuns e conferir as poses e tudo mais. Que vamos e viemos eram muito mais espontâneas que a maioria tirada hoje em dia. Afinal de contas, cada foto era tudo ou nada e não dava pra ficar repetindo carão e poses. Agora, se você quisesse carregar suas fotos pra cima e pra baixo, como a gente faz no celular hoje em dia, e quisesse dar uma espiadinha sem precisar estar abrindo álbum, né? E que nenhum enxerido estivesse olhando, era fácil, era só ter um monóculo. É, se lembram desses? Eles foram uma verdadeira mania durante os anos 70, mas ainda podiam ser encontrados aos montes durante os anos 80. E teve muita gente que ganhou a vida só tirando fotos de famílias em pontos turísticos e vendendo as fotinhos dentro desses monóculos. Infelizmente, eles ficaram obsoletos e praticamente desapareceram no início dos anos 90. Mas, quando eu tava pesquisando pra esse vídeo, eu vi que eles meio que voltaram à moda, principalmente pra galera que gosta de coisas retrôs. E aí, já conseguiram ver foto em alguns desses monóculos? Comenta aqui pra gente ficar sabendo. E agora, meus amigos, chegou o momento da revelação. Palavra mais do que apropriada pra um coleção em ação sobre fotografia. Tudo porque eu consegui, né? Mandei alguns ninjas, não os cortadores de cebola, mas alguns ninjas, pra conseguirem algumas fotos da galera do coleção em ação show. E sabe o que eu descobri? Realmente, lá nos anos 80 e nos anos 90, a gente tinha um padrão de fotografias por parte dos nossos pais. Pra começar, olha o nosso caríssimo comandante do Machine Cast e editor do canal, o Tim Blue, com toda a sua inocência indo passear de charrete, sendo puxado por um integrante do desenho My Little Pony. Ah, diz aí, né? Tem algo mais meigo nesse mundo? Nessa outra foto, a gente tem um Papai Noel saído diretamente de algum filme de terror com serial killer. E o nosso Angelical Tim Blue, com o que parece ser um brinco. Apesar dele dizer que foi uma falha na foto. E olhando as fotos do Flavim, o nosso responsável por separar imagens e vídeos aqui do canal, dá pra ver que a coisa toda realmente tinha um padrão, saca só. E olha aí, invejando o Tim Blue, o Flavim criança tirou uma foto sendo puxado por um bode. Inclusive naquelas calçadas bem típicas dos anos 80. E agora, uma foto clássica de festa de aniversário com os Cavaleiros do Zodíaco como tema. Bem justo, né? Vamos concordar. E por último, mas não menos importante, uma foto com os avós. E notem o enquadramento. Padrão de um tempo em que, como eu disse, não existiam segundas chances. Aliás, vou arriscar em dizer que essa foto aí deve ter sido tirada por um açougueiro. Tamanha precisão, né? Do cara pra arrancar a cabeça do vôzinho do Flavim, diz aí. E agora ela, a primeira dama, cinegrafista e corretora do coleção em ação show, Poliana mostrando um sorriso banguela. Já que toda criança dos anos 80 e 90 tinha que ter uma foto assim pra posteridade. E os meus ninjas também conseguiram uma foto dela esquiando no que parece ser farelo de isopor e usando roupas de frio. Mesmo que essa foto provavelmente tenha sido tirada no verão. E por último, cheia de garba e elegância com orelhas de Mickey, ao lado do cachorro mais famoso do mundo, o escúbido. Estão vendo? Fotos espontâneas que, pro bem ou pro mal, estão aí guardadas pra posteridade, mostrando que os anos 80 e os anos 90 não eram pros fracos. Ainda bem que foto minha ninguém vai conseguir. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é o Team Blue. Bom, eu invadi esse vídeo aqui porque o Tele me citou no vídeo, mostrou umas fotos minhas, diz ele que conseguiu com uns ninjas que rondam aqui a minha cidade, minha casa, né? Enfim. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa, eu não tenho aqui bonecos de... ou minhos de burguês safado, né? Afinal, aqui é o meu estúdio de edição de vídeo e de podcast, pra quem sabe eu sou... pra quem não sabe eu sou podcaster, né? Bom, o que eu vim fazer aqui? Como o pessoal comenta muito Ah, Tele, tu esqueceu de fazer isso, esqueceu de falar daquilo, esqueceu de mencionar não sei o quê, eu vim diretamente dizer o que o Tele esqueceu nesse vídeo. E eu não poderia deixar passar. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele esqueceu de falar foram os olhos vermelhos, as fotografias que a gente tirava com os olhos das pessoas ficavam vermelhos. Parecia que a gente tava possuído pelo demônio, era uma coisa terrível. E depois algumas câmeras saíram com correção de olhos vermelhos e tal, mais pra frente, né? Outra coisa que ele esqueceu, e essa não dá pra perdoar, foram as fotografias de escola, aquelas que a gente tirava sentado na mesa com as bandeiras atrás, lembra? Bandeira do município, bandeira do estado ou do país, né? Olha essa minha aqui, de 1992. Nem lembrava, eu tive que catar essa aqui no fundo do baú. Fotos com os animais. Olha só, tem uma foto aqui da Poliana com o cachorrinho dela, uma foto aqui provavelmente num zoológico, alguma coisa assim. E eu aqui com o meu gatinho, eu devia ter uns oito anos de idade, eu acho que foi o primeiro gato que eu tive na minha vida. E outra coisa são, né, fotos de bebês, quando a gente era bebê, mas eu não tenho minha. Eu consegui algumas aqui com os verdadeiros ninjas, porque o Taylor enganou vocês, disse que as fotos que ele mostrou, lembra aquelas duas fotos que ele mostrou, minha? Aqui, ó. Essas aqui, ele não conseguiu com ninja nenhum, ele pegou no meu Facebook, ele mentiu pra vocês, enganou vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês quem é que conseguiu foto de quem. Olha aí. Provavelmente isso aqui era uma lembrancinha de aniversário. Olha aí, ele bebezinho, né? Olha aqui com os avós. Olha ele um pouco mais velho aqui, ó. Olha só. Fantasia de Robin. Será que fantasia mais louca é essa? Olha aí. A cara, olha a cara. Já tinha cara de psicopata desde criança. Veja isso, e não muda. Afeição em qualquer foto que tira sempre a mesma cara. Olha só. Parece que é um Ctrl-C e Ctrl-V. Ih! Agora o bônus. Aonde ele vai ver quem é que tem cúmplice. Aonde? Olha aí. Tê-lhe já, né? Com a família crescendo. Olha o penteado. Olha que coisa mais linda. Parece um menudo. Né? Olha agora. Olha essa outra aqui. A família já tá grande, já tá crescendo. Pai de família. E o cabelo sempre impecável, né? Nem parece que é o Tê-lhe de hoje, né? Aquele cabelinho cortadinho. Olha que coisa mais linda. Então tá. Então ficou aí as coisas que faltaram no vídeo do Tê-lhe. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado. Tchau. Então podemos dar por encerrado mais um vídeo nostálgico do Coleção em Ação Show. Ó, e vamos fazer o seguinte. Se você tem alguma foto antiga aí, quer compartilhar com a galera, faz o seguinte. Vai lá, faz lá no seu story do Instagram e marca o Coleção em Ação Show que eu vou compartilhar no Instagram do canal. Fechou? Bom, meus amigos, por enquanto era isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E se gostaram, né? Realmente, bora compartilhar. E se você tá chegando agora aqui no canal, bora se inscrever também, né? Se inscreve e badala o sininho. E aproveita pra conhecer as nossas redes sociais. Tem coleção em Ação pra todos os gostos. E se você gosta de podcast ou se não conhece ainda e quer conhecer, que tal conhecer o nosso podcast, o MachineCast? Eu tô junto com essa galera, né? No podcast mais maluco e mais nostálgico da podosfera toda segunda-feira. É só procurar nos melhores agregadores de podcast. Por enquanto, eu vou deixando o meu abraço e dizendo que a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Gravando! Falei pra ti que eu ia botar, né? Não vai nos rejungar? Ah, tá. O Scooby-Doo é bonitinho. Aquela foto na neve era o porro mesmo, ou era a neve aqui? Ah, eu estou juntos, né? Fica em São Joaquim. Ah, tá. Ai, que engraçado. E esses são os membros Felpudo Gold do canal. Muito obrigado por acreditarem e ajudarem a preservar a memória do passado. E aproveitando, vem ser um Felpudo Gold você também. Aperta aqui no botão Seja Membro para mais informações de como ajudar o canal.